Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um vídeo muito divertido para vocês. Nossa, esse meu quarto está uma bagunça. Deixa eu colocar as coisas aqui. Ai, gente, hoje está um dia tão lindo, tão lindo mesmo. O dia está tão maravilhoso que eu vou deixar de palavra secreta hoje. A palavra secreta vai ser maravilhoso. As primeiras pessoas que comentarem maravilhoso vão ganhar um belo coração. E, gente, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque hoje vai ser um dia tão divertido. Eu quero passear com os meus cachorrinhos na praia e eu tenho certeza que eles vão amar. Gente, eles adoram praia. Eles adoram entrar na água, eles adoram ficar brincando na areia. Aí eu taco bolinha pra eles, eles se sujam todos. Parece até um cachorrinho milanesa, gente. E eles gostam muito de mergulhar. Eles têm um pouco de medo, né? Mas eles ficam ali na pontinha comigo e eu estou sempre pertinho. E tomo muito cuidado com eles. Então, eu sei que vai ser um dia incrível e muito divertido pra eles. Ai, quando eles descobrirem que a gente vai pra praia... Oh, vou acordar eles, gente. Eu vou acordar eles. Pimpinho, acorda. A mamãe tem uma surpresa pra você. Olha, gente, se o Pimpinho não é lindo. Olha que alegria. Oh, Pimp. Mamãe vai levar você na praia, Pimp. Vai ser tão divertido. Você não adora praia? Brincar com coquinho. Hum, tenho certeza que você vai adorar. Filho, a gente pode separar as coisas. A gente pode separar a sua bolinha. Também vou precisar levar um potinho de água. Mas, ué, cadê o Picles? Gente, o Picles tinha dormido aqui comigo. Que estranho. Picles, você tá se escondendo no baú, Picles? Ué, não. Só bolinha. Eu, hein? Eu tenho certeza que o Picles dormiu aqui com a gente. Cadê ele, Pimp? Vamos procurar. Vamos ver se ele veio aqui mais pro lado. Picles. Picles, você tá se escondendo? Gente, o Picles não é fácil. Ele adora ficar brincando dessas coisas de esconder. Picles. Será que ele foi lá pro tapetinho de yoga pra fazer xixi? E cocô no meu tapetinho de yoga que nem ele sempre faz? Deixa eu dar uma olhada. Picles. Ué. Que estranho, Pimp. Pimp, onde será que tá seu irmão? Vamos ver. Ah, já sei, gente. Com certeza ele tá lá na nova casinha dele. Peraí. Ou, ou, ele pode ter ido aqui pro banheiro. Já sei. Ele adora ficar bebendo água lá do box. Ou a aguinha de restinho da banheira que sobra. Ele adora fazer essas coisas, gente. Eu sei que é bem porquinho, né? Mas o cachorro de vocês também gosta disso? Fica lambendo as águas do cantinho? Ah, e aqui o Pimp e o Picles só fazem isso. Então, deixa eu ver se ele tá por aqui no banheiro. Picles. Picles. Ué, gente. Picles. Picles. Que estranho. Ah, será que ele tá se escondendo aqui? Deixa eu ver. Picles. Ué, gente. Agora eu tô achando estranho demais. Ele também não tá na banheira. Ai. Pimp, não é hora disso. A gente precisa procurar seu irmão. Onde é que será que ele foi parar? Vamos. Vamos dar uma olhada. Não é possível. Ele deve tá em algum lugar, gente. Ele deve tá em algum lugar. Meu Deus do céu. Não é se ele não tá aqui. Aonde ele tá? Gente, o estranho é que tanto o Picles como o Pimp, eles têm medo de descer a escada sozinha. Porque essa escada é vazada. Eles ficam com medo. Os cachorros de vocês também têm medo, às vezes, de descer na escada? O Pimp e o Picles aqui ficam um pouco com medo. Será que... Ah, não é possível que ele conseguiu apertar o botão do elevador e descer ou subir. Será que ele foi lá pra piscina brincar, gente? Ai, deixa eu colocar de novo aqui a minha roupa pra eu poder ir procurar ele pela casa. Pera aí. Deixa eu colocar uma roupa aqui. Porque isso tá muito estranho, gente. Tá muito estranho mesmo. Deixa eu colocar a roupinha que eu tava. Porque isso tá muito estranho, gente. Ele não é de fazer essas coisas. A não ser que eu tenha deixado o elevador aberto, gente. Oh, meu Deus. Não é possível. Será que eu deixei o elevador? Deu algum problema no elevador e ele tá no elevador? Pode ser. Eu vou trazer o Pimp junto. Porque, de repente, o Pimp consegue farejar alguma coisa, né? Pimp, vem comigo. De repente, você consegue farejar e me mostrar onde tá seu irmão. Vamos lá no elevador. Ver se, de repente, ele tá preso no elevador. Sei lá. Não, ele não tá no elevador. E é muito estranho. Será que ele desceu a escada? Já sei. Eu vou lá pra cima pra ver se ele tá nas caminhas novas ou na piscina. Vamos dar uma olhada. Será que ele veio comer uma comida escondida? Porque ele tem mania de subir na mesa, gente. Comer comida. Ele tem essas manias. Deixa eu dar uma olhada se ele tá por aqui. perto de alguma comida. Embaixo de alguma mesa. Ué. Nada do Picles. Gente, eu tô começando a ficar muito preocupada. Deixa eu abrir aqui pra ver se ele tá por aqui. Picles, você tá na piscina, Picles? Não é possível, gente. Que medo dele ter caído na piscina. Ele não sabe nadar tão bem, né? Mas ele não tá por aqui. Só pode estar na casinha. Só pode estar na casinha. Vamos dar uma olhada. Ele tem que estar aqui na casinha dele, gente. Não é possível. Às vezes ele subiu e veio pra cá. Porque ele gosta de ficar aqui brincando. Deixa eu ver. Pimpe, procura. Por favor, procura seu irmão na casinha. Vê se ele tá ali por dentro, em algum canto. Que estranho, gente. Ele não tá por aqui. Muito estranho. Você achou, Pimpe? Ele tá aí? Não é possível, gente. Onde será que tá o Picles? Meu Deus do céu. Isso tá muito, muito estranho. Não é possível, gente. Será que ele conseguiu descer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer. Vai que ele tá lá na área de brinquedos. Ele gosta muito de brincar lá onde é a casinha dele. Brincar na piscina de bolinhas. Eu vou dar uma olhada porque, de repente, ele tá lá, né? Deixa eu dar uma olhada. Ai, gente, eu já tô começando a ficar preocupada demais, de verdade. Tá muito estranho esse sumiço do Picles. Meu Deus! A bolinha. Pimpe, olha. Pimpe, olha a bolinha do Picles. A bolinha favorita dele. Pimpe, olha a bolinha do Picles. Gente, na escada. Gente, na escada. Que estranho. Essa bolinha tava com ele ontem. Isso tá muito estranho. Pimpe, dá uma farejada. Vê se você sente algum cheiro do Picles nessa escada. Olha, o Pimpe tá sentindo o cheiro do Picles. Olha, ele tá sentindo. Ele falou, gente, ele tá sentindo. Ele tá sentindo o cheiro do Picles na escada. Então, isso quer dizer que o Picles desceu a escada. Ele conseguiu descer a escada. A bolinha dele tava lá e o Pimpe tá sentindo o cheiro dele. Vem, Pimpe, vamos procurar ele por aqui. Se a bolinha dele tá aqui, ele tem que tá em algum lugar. Não é possível. Com certeza, ele deve tá ou na cozinha comendo, ou ele deve tá lá na área de brinquedos dele. Não é possível. Picles, não se esconde, por favor. A mamãe tá começando a ficar preocupada. Gente, nada dele por aqui. Caramba, onde é que ele tá? Ele também tá com a... Ele não tá no pote de ração ali, gente. O pote de ração tá cheio. Ele não passou por aqui. Ele só pode tá na área de brincadeiras. Não é possível. Eu vou lá dar uma olhada, gente. Não é possível. Ai, eu não acredito. Não parece que ele tá por aqui. Pelo menos eu não tô vendo. A não ser que ele esteja escondido na piscina de bolinhas. Ai, meu Deus. Pimpe, dá uma olhada. Vê se você acha ele por aqui. Pimpe, não é hora de dormir. É pra você me ajudar a procurar seu irmão. Cadê ele, gente? Vê se ele tá por aí. Ai, eu acho que ele não tá. Dá uma olhada na piscina de bolinhas. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não parece que ele tá na piscina de bolinhas. Pimpe, dá uma olhada, por favor. Ai, meu Deus. Eu tô tão preocupada. Pelo visto, o Picles não está por aqui mesmo. E agora, onde é que será que ele foi parar? Meu Deus do céu. O que será que ele foi fazer, gente? Será que... Ah, não é possível. Mas como é que ele fugiria? Gente, será que eu esqueci a porta da frente aberta? E ele desceu a escada, porque com certeza ele desceu a escada, gente. A bolinha dele tava lá e o Pimpe sentiu o cheiro dele. Pimpe, vamos correr pra porta de entrada. Vamos correr pra ver se eu esqueci a porta aberta. Não é possível. Vamos correr, Pimpe. Vamos correr. Não é possível. Cadê seu irmão, cara? Meu Deus. A janela tá aberta. Ai, eu não acredito. Deixa eu ver a porta. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito. Ai, cadê? A porta também ficou aberta. Ai, e agora, gente? O Picles fugiu com certeza. Onde é que ele foi parar? Como é que eu vou procurar ele? Pra onde ele foi? Gente, meu Deus do céu. Será que de repente ele viu um gato? Foi perseguir o gato? Fugiu? E não conseguiu voltar mais pra casa? Se perdeu? Ai, e agora, gente? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu... Ai, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar uma mensagem pro Ken Rui e pra Bruninha. Pra ver se eles me ajudam a procurar. Eu vou lá subir e mandar uma mensagem no WhatsApp web. Ai, meu Deus do céu. Pimpi, agora o que a gente vai fazer sem o seu irmão? Eu tô tão triste. Vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Agora é quase certeza mesmo que ele fugiu. A bolinha lá naquele canto. Você sentiu o cheiro dele? A janela aberta, a porta da frente aberta. Como eu pude esquecer? Ele com certeza viu alguma coisa que atraiu ele. Fugiu e não sabe voltar. Afinal, ele é mais bebê. Ele não conhece o caminho de casa. Ai, deixa eu sentar aqui. Deixa eu mandar uma mensagem no WhatsApp web pra Bruninha e pro Ken Rui. Eu vou mandar um áudio. Ai, já sei. Não, eu vou criar um grupo. Eu vou criar... Ai, eu tô tão nervosa. Eu vou criar um grupo com eles dois e mandar um áudio. Pronto. Bruninha, Ken Rui. Eu tô desesperada. O Picles fugiu. Ele fugiu com certeza. Ele sumiu. A porta, a janela, tudo aberto. Ele conseguiu descer a escada. Eu vi a bolinha. Gente, me ajuda. Corre pra cá. A gente precisa pegar o carro e ir pra rua procurar por ele. E, de repente, se dividir. Ou alguma coisa parecida. Ai, meu Deus. O Picles tem que estar em algum lugar, gente. Me ajuda. Ai, e agora, gente? O que eu vou fazer? Pimbi, eu vou deixar você aqui em casa. Vou esperar o Ken Rui e a Bruninha chegarem aqui pra gente ir procurar seu irmão. Eu prometo, filho. Eu vou achar seu irmão. Ele deve estar em algum lugar perdido, sozinho. Ai, eu tô tão preocupada, gente. Gente, o que eu faço pra achar o Picles? Meu Deus do céu. Onde ele pode estar, gente? Gente, me ajudem. Me deem dicas. Eu procurei a casa inteira. Minha Nossa Senhora. Onde pode estar o Picles? Ele só pode ter fugido. Eu preciso encontrar o meu cãozinho, gente. Me ajudem. E aí, gente.